Em glória a Deus nós estamos aqui, Gênesis capítulo 12, o versículo é 1 Vamos ver o versículo 1 e o versículo 2 Fala um pouquinho da vida de Abraão, hein? Amém? Todos encontraram-me? Dois Fique de pé Que a gente possa ler junto E nós vamos fazer uma breve relação Esse é o período que vai vir no plano Esse é o período que vai vir no plano Esse é o período que vai vir no plano Esse é o período que vai vir no plano Eu acho que é esse Eu acho que é esse Vai vir para o pessoal, não é o que vocês acham Gênesis capítulo 12, enquanto eu aprecio a vergonha O senhor, o senhor, o senhor E eu comecei a ter cuidado até agora Muito obrigado Obrigado por todos os que gostaram Obrigado por todos os dias Obrigado por cada vez que o senhor trouxe nesse lugar Nesta noite E Deus que o senhor possa usar essa palavra Para ministrar o coração de cada um Amém Amém Então diz assim a palavra do senhor Então veio Abraão E lhe ordenou Então o senhor veio para Abraão E lhe ordenou Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai E dirige-se A terra que te indicarei Eis que parei de ti um grande povo Eu te abençoarei E me agradecerei teu nome E serás tu Uma bênção Pode sentar irmão Eu acredito nessa palavra Olhando alguns estudos Na Bíblia E eu conferei com a outra Bíblia que eu tenho E eu vi que A vida de Abraão Ela tem pelo menos Quatro grandes eventos Que foram muito marcantes A vida de Abraão E que ficou como É sempre para nós Então nesses dois versículos Nós lemos aí A gente vê Quatro coisas muito interessantes Primeiro que era a invocação O chamado de Abraão Quando o senhor falou Ele Sai da tua terra Sai da terra Dos teus pais Quando nós Eu fui pesquisar Por que Deus mandou Abraão Sair da terra Dos pais dele Aí eu fui achar Por que Lá em Josué Vinte e quatro Dois Pai de Abraão Era idólatra Então eles Aquela família Vivia toda No meio do paganismo Para que a obra de Deus Se cumprisse Na vida de Abraão Primeiro ele tinha que sair Daquele meio Deus não iria executar Poderia Poderia Deus não iria ter salvado Todo mundo Mas Deus conhece O coração do homem É isso que os pobres Eterna Que não tem pai Mas o senhor Sonda E se quadrinha O nosso entendimento Deus sabia Eu conheci o coração De cada uma Daquelas pessoas ali Me dá pra se marcar Eu vou ficar satisfeito Mas Deus conhecia Aquela família Ele que era Como idólatra Ele servia Aí Havia necessidade De um movimento Das velhas tradições Havia necessidade Que era pra não sair Daquele medo Pra que Deus Podesse trabalhar De profundo Com Abraão O segundo Ponto grande O ponto que a gente vê É a promessa De Deus Feita a Abraão Quando o senhor Fala com ele Serás Uma grande nação Promessa de um herdeiro Deus prometeu Abraão Que ele havia Vido Mas tudo começou A gente vê Que tudo Uma coisa Sequência Da outra Se Abraão Não tivesse ouvido O chamado de Deus Não tivesse Largado a sua família Aquele povo Idólatra Que vivia Talvez Abraão De muito mais conforto Na casa do pai dele Do que se ele Saísse Do mundo E o segundo É a promessa De Deus Sobre a vida De Abraão Abraão Eu vou fazer De você Uma grande nação Sai da sua casa Sai da sua parentela Confia Tão somente No que eu estou De falando Na minha palavra Você acha Eu vou te fazer Uma grande nação Eu vou te dar Um filho Abraão Já está Casado No que eu estou A minha palavra O terceiro grande ponto Que a gente vê É o sinal Da aliança Que Deus fez Com Abraão Deus estabelece Uma aliança Com Abraão E muda O nome de Abraão Para Abraão É um outro Interessante Irmãos Na Engenhos 17, 2 Assim Que fala Dessa mudança Do nome de Abraão Para Abraão E a gente O sinal Da aliança Que Deus fez Com Abraão Era a circuncisão Era o sinal Da aliança De Deus Com Abraão Quando a gente Vê a importância Do nome Naquele tempo Tinha muito mais Importância Do que hoje Quando Deus O nome Abraão Significa Pai da altura Então a gente Vê O nome de Abraão No evangelismo É como que Deus Precisava trabalhar Batendo o nome Dando a identidade De Abraão A gente Vê que os pais Tinha colocado Nele Eu imagino Que eles tivessem Pai da altura Tipo um Deus Soberano E aí Deus muda o nome De Abraão E coloca Agora você Não vai chamar Mais pai de altura Você vai chamar Pai de uma multidão Ou pai de multidões Seu nome Será Abraão Que é pai de multidões Os irmãos Conseguem entender Como que era necessário Sair da terra Acreditar na promessa Aceitar Essa mudança De nome E depois Ele começou A propagar O novo nome Que deu ser dado Para ele Quando ele se perguntava Qual era o seu nome Abraão Não era mais Abraão O quarto grande evento Que aconteceu na vida De Abraão É a provação A provação O aprimoramento Da sua fé Lá em Gênesis Capítulo 22 2 Deus pede Deus pede Isaac Vai lá em Gênesis Mas Senhor Mas Senhor Eu não poderia ficar Pensando no negócio Mas Senhor Mas o Senhor Como é que eu vou ter uma nação Primeiro eu já estava achando Que quem que ia prosperar Minha casa Era ainda sendo meu servo Porque a minha mulher Era estéril Agora o Senhor Aí depois Com muita luta Depois de muitos anos Servindo o Senhor O Senhor Me dá um filho Meu filho Filho que eu gerei Com a minha mulher Não foi com a escrava O Senhor O Senhor me pede Esse filho Irmãos Eu vejo Um grande desafio Do pra Abraão Eu estou olhando Se eu for colocar Isso no lugar de Abraão Irmãos E eu sempre disse Que o irmão Eu sou um pecador demais Não sou tão crente Assim Eu não sei Eu deveria ser Eu tenho mais fé Irmãos Mas eu não me poupa Dessas coisas Eu oro em mãos Eu não me poupa Dessas grandes desafios Né Outro dia Um irmão Queria que nós orássemos Pediria uma luta de jovens Ele está amarrado No nome de Jesus Irmão E o outro Ele diz Não Ela vem Você perde Deus vai fortalecer Você faz academia Espiritual De oração Legenda da Bíblia Você vencer as situações A gente Sempre de luta Não quer ser absoluto Basta você começar A servir a Deus E buscar a presença de Deus A luta vai acontecer Vai ser prova da sua fé Vai ser pra provar a sua fé Você acredita que Deus Teve um chamado Para você Amém Eu creio Glória a Deus Você acredita que Deus Teve um chamado Do Senhor Amém Você está caminhando Certo Como é que estão Andando as coisas Para você Você acha que você É prospero Irmãos Quando nós estamos No chamar Quando nós estamos Dentro da vida Que é assim do Senhor Nós prosperamos Eu não estou falando De Deus Quem acha que prosperidade De Deus Está enganado Irmãos Nosso prosperidade Está ligado Muito mais Contratado Contentamento E paz Paz Talvez em troca Toda essa palavra Do que dinheiro Há pessoas Que têm pouquíssimos recursos Pessoas extremamente felizes E serbem a Deus Com todo o coração E Deus Assusta Poderosamente Sabe por quê? Porque elas estão Cumprindo o propósito De Deus Essa semana Nós estamos assistindo Um culto Na Lagoinha Depois que a gente sai Sempre depois que a gente vai Da escola O culto lá Está em andamento Na rede Sobre-se Que nós fazemos Assistindo Isso também O culto Pega uma prova Falar de Deus Também Alguma coisa Sobre-nos Não se contente Com a palavra Que eu estou ministrando Aqui Examine as escrituras Vai lá Ouve um pastor Um homem de Deus Que vai falar Nós costumamos Também o pastor Lucinho E outros pastores Antes de as dobres Pastor Márcio Paladão Jeremias Jeremias Então assim Há homens Que Deus Estou usando Tremendamente Dessa término Mas foca Porque a palavra De Deus nos fez Confere tudo Com as escrituras Não deixe de ficar Só nas nossas palavras Na palavra Do pregado É importante Que você saiba Que você tem um chamado Que você tem Na obra de Deus É importante Que você Venda o seu chamado E se disponha A cumprir O chamado Que Deus tem Para você Quando nós estamos Na direção de Deus Irmãos Cumprir o nosso chamado Nós temos paz Com a nossa tradição Nós não precisamos Preocupar Nós vamos Com o ministério de casais Que nós vamos Leitando aqui na igreja Esse ano Nós sabemos Que é um projeto No ano inteiro Eu e Flamengo Nós descansamos No Senhor Talvez você não Talvez você não Vem ainda Está convidado Mas é um projeto O ano inteiro É leitura Semana inteira Para nós Eu não sei Se Deus vai transformar Já transformou Né amor Alguns casamentos Nós temos Descursos Já o milagre de Deus Já o milagre de Deus A coisa É um milagre de Deus É um milagre de Deus Que vão se levantar Só para te criticar Vai haver pessoas Que vão se levantar Só para te criticar Ele te chamou Você atendeu Em Mateus Né Em Mateus 11 28 Ele diz assim Vinde a mim Todos que estais cansados De suas pesadas cargas E eu estarei em distância Venha aqui Isso sem reserva Volte-se a voz de Deus Com a sua vida Deixe o mundo de pecado Deixe as ilusões Esqueça o passado O fato de você estar aqui hoje Não é mera coincidência em nós Nós é porque Você ouviu O Senhor Falar com você Você acreditou Que você poderia Chegar aqui nessa noite E ouvir algo Que pudesse transformar Sua forma de ver E você ia voltar Para casa diferente Senhor Eu não quero voltar Com aquele fato do mundo Amanhã começa Segunda-feira Irmãos Será que eu estou Com aquele pesante Segunda-feira Começar a pensar Nos momentos Nas tribulações Que a semana Vai trazer para mim Hoje é o tempo De você descansar Com o Senhor Entrega essas cargas pesadas Os seus fatos As suas preocupações Diante do Senhor Então você ouviu O chamado de Deus Era para você estar aqui Para mais ninguém E tem uma promessa Irmãos Dentro desse chamado Eu vou fazer um link Com a vida de Abraão Deus te chamou Deus tem uma promessa Para você Mateus 19 29 Fala assim Também todos aqueles Que tiveram e deixaram Casa Irmãos Irmãs Pai Mãe Filhos São terras Por causa do meu nome Receberam Cem vezes mais E é dado A minha terra João 6 35 Ele diz assim Diante disso Jesus ministrou Eu sou o pão da vida Glória a Deus Aquele que vem a mim Jamais terá fome E aquele que tem em mim Jamais terá sede Glória a Deus Irmãos Interessante Que essa palavra Sabe o que é? Que o seu pão da vida Ele sacie a nossa fome E cada dia que nós vem Porque o que eu saio Eu preveno Eu digo assim Que eu saio daqui Da igreja E vou pra casa Parece que eu todo dia Estou com fome Que o Senhor te dê essa fome De se alimentar Desse pão da vida Todos os dias Amém Que o Senhor te dê essa sede Que está bebendo Da ponte da vida Que é Cristo Todos os dias Amém Irmãos Se nós pararmos De ter fome Aí é problema Pode beber Se ele é terra Pode beber A vontade Se ele não engordar Ele vai te alimentar Ele gera vida Amém E a vida que está Em nós Irmãos Quando nós alimentamos Desse pão Ele contagia As pessoas Que estão do nosso lado Glória a Deus Estão comentando Com Flamiana Essa semana Eu falei Flamiana Às vezes Nós não precisamos Ficar pregando O poder O poder De Deus Que dá Na nossa vida Coisas simples Do nosso dia a dia As pessoas São abençoadas Eu ia continuar Crendo Que ele é poderoso Porque a vontade De esse povo Eu creio Irmãos Minha mente E eu amo O Senhor E todas as coisas Cooperam para o meu Pai Meu bem E depois Deus dá Para você Deus deu Para mim Um sinal A aliança Como deu Para Abraão Abraão Foi a circuncisão O sinal Da aliança Vai ser circuncidão Que todo Todo homem Ia ser circuncidado Mas para nós O Senhor Fala assim Lá em 2 Coríntios 5, 17 As coisas Várias Se passaram E esse tudo Se fez novo O sinal Da aliança De Cristo Na minha vida E na sua vida É mudança De vida É mudança Mudança de vida Mudança de caminho Irmãos Não tem como eu falar Que eu sigo a Cristo Se eu continuo Seguindo o mesmo caminho Que eu sigo Quando eu estava no mundo Se eu continuo Vestindo as mesmas roupas Que provocam sensualidade Causam escândalos Lá no mundo Dentro da igreja Há uma mudança De visão Há uma mudança De comportamento Há uma mudança De atitude Eu não posso Deixar Irmãos Que as coisas Do passado Ficam querendo Para o diabo Nossa adversária Ele fica todo o tempo Queremos julgar Na sua cara Os seus seres Do passado Né Mas aí sabe o que a gente faz? Mostra para ele o Cristo Nosso Cristo Crucificado Para a cruz Colocar todos os nossos pecados Nas nossas culpas Nós somos lavados E remidos Naquele sangue A partir desse momento Que eu crio O sacrifício da cruz Eu sou nova criatura Amém Aquelas coisas Do mundo se passaram Às vezes No primeiro momento Quando nós aceitamos A Cristo Quando nós aceitamos A Cristo O Senhor vem E toca sobre nós E nós sentimos Aquele primeiro amor Né Aquela paixão Que a gente Constou a palavra No 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 Mas com o passar do tempo Irmãos As aflições As coisas Do dia a dia A gente começa A querer esquecer Essa presença E essa marcação Da evangelha de Cristo Sobre a nossa vida Amigo É muito importante Que você comece A acreditar Que você É uma nova criatura E não deixa Que tirar E lança Sobre a sua vida Os pecados Do passado Do passado O sangue Do Senhor já lavou Nós somos Nova criatura Portanto Se alguém O sangue Que a gente tem A nova criação As coisas antigas Já passaram Desde que tudo Se fez O povo Amém E depois Irmãos Deus pede Deus falou Com Abraão Abraão teve De ter Uma renúncia Deus pede Que você renuncie Tudo Para estar Com ele Abraão Deus Provou Pedindo Esaque O que Deus Tem pedido A você O que Ele tem De pedir De ser Deus Senhor O que Ele tem De pedir De ouvir Na totalidade Da essência O chamado De Deus Para a sua vida Deus pede É isso Talvez Que você mais gosta De fazer No seu dia a dia É o que O Senhor Te pediu Deus quer Que você deixe Para trás As velhas coisas As velhas Atitudes Os velhos Ábitos E comece Uma nova vida Caminhando Por isso É olhando Só para ele Não tem como Nós caminhamos Por Cristo E vivemos Sempre caloteiro Como as vezes Nós somos No mundo Não tem como Nós caminhamos Por Cristo E continuamos Falando mal Dos irmãos Mal dos amigos Falando mal Do patrão Da empresa Há uma prova Há um teste De fé Para você Se você Não teve Você ainda vai ter E talvez Você já esteja Sendo testado Diariamente E talvez Você ainda não Tenha decidido De ver A plenitude De Cristo Todas as vezes Que você é testado Você talvez Tenha cair Sentido as vontades Na sua carne De desejo Mais íntimos Do seu coração Qual é o Senhor Isaac? Qual é o Isaac? Tem impedido você Eu falo em mãos Porque é interessante Eu comecei a pensar isso Porque há pecados Que nós cultivamos eles Lá no mundo Aquilo negócio Que foram Para largar Parece realmente Parece realmente Um filho Parece que foi O que você gerou E aquilo começa A ter amor Pelo pecado Que o sangue De Jesus Hoje possa te libertar Que você seja Livre De todas as cadeias De todas Toda essa escravidão Que tem te fomentado Em nome de Jesus E te fez sofrer Irmãos As pequenas coisas Atrapalham a nossa vida As pequenas coisas Os pequenos pecados Que a gente fez Os pequenos pecados Que nos impedem De chegar a Cristo E nos fazem sofrer Não adianta tentar fazer Com o Abraão Eu quero ir com a Cristo Aí eu levo O meu sobrinho Comigo Eu quero ir com a Cristo Deus falou Para o Abraão Levar alguém Sai da tua terra da tua parentela tem um comentário sobre isso um outro dia, um outro, um outro eu deixei anotar é, então mas eu estou no partilho, mas quem que está te seguindo quem que você está levando para você, foi interessante eu coloquei esse versículo lá, Gênesis 3 e 5, né e a Bíblia diz assim Nó servia a Abraão tinha igualmente ovelhas, bois e dedos, só que ele abravava Gênesis 3 e 5, tem coisa irmãos, que a gente não quer nem levar tem coisa que a gente não quer levar mas o que acontece elas seguem a gente tem coisa que a gente vai para a igreja, achando que a gente está indo livre, ponto de ser dentro de alguma coisa de seguir e aquilo ali vai impedir a você de exercitar o seu chamado em plenitude né, de você ser livre para adorar, para servir a Deus o futuro, né aí o que acontece irmãos você não levou mas esse pecado te seguiu essa mania, esse jeito que precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo ele está te seguindo está te acompanhando e eu preciso tomar uma decisão irmãos você precisa tomar uma decisão quem que está me atrapalhando quem que está me seguindo aqui não está deixando servir a Cristo e exercer para o Ministério da Plenitude irmãos, é preciso identificar depois que você se identificou decida se apartar desse pecado decida se livrar desse mal não deixe em busca os pecados do dia a dia te impeçam de servir a Cristo Deus vai abençoar você quando você decidir deixar tudo para trás e servir a Cristo posições e decida diga, né eu não vou ser seguido eu não vou levar comigo o que me destrói eu não vou levar comigo o que me magoa eu não vou levar comigo o que me joga para baixo eu não vou levar comigo o que me impede de receber a bênção de Deus na minha vida irmãos, os pecados eles impedem você de receber a bênção de Deus assim como o marido quando ele ofende a esposa Deus nem ouve as orações dele Deus, pecados é o pecado, né Deus também não ouve a oração crente que não busca arrependimento essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para você essa palavra eu espero que você tenha entendido foi uma palavra muito curta mas muito objetiva eu queria que você ficasse de pé com a família eu quero orar com você É isso aí.